Bú Na casa da vovó tem um jardim Um pé de goiaba e cheiro de alecrim Eu tava lá brincando quando, de repente, ouvi um som assim Na casa da vovó tem um jardim Um pé de goiaba e cheiro de alecrim Eu tava lá brincando quando, de repente, ouvi um som assim Na casa da vovó tem um jardim Um pé de goiaba e cheiro de alecrim Eu tava lá brincando quando, de repente, ouvi um som assim Na casa da vovó tem um jardim Cheio de animais que fazem assim Na casa da vovó tem um jardim Cheio de animais que fazem assim Mãe 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 Obrigado.